Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer É Ele quem nos guarda e tropeando quem impedirá A guarda de Israel amamos nossa voz aqui Reina em nós, venha a nós seu reino Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer É Ele quem nos guarda e tropeando quem impedirá A guarda de Israel amamos nossa voz aqui Reina em nós, venha a nós seu reino Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Reina em nós, venha a nós seu reino Reina em nós, venha a nós seu reino Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Our t Bunun para fazer ğimiz Crossa queimar sem fundo A celestial para a Causeira Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro de São Luís Cham特別 de Minixão Ao Brasil Expecialmente